O mestre sai roleta, as melhores guardas do Jiu Jitsu saem da história do Jiu Jitsu Quatro vezes campeão mundial, pan-americano Vou fazer uma entrevista com ele, mais um bate-papo Pra ver como ele foi seu início no Jiu Jitsu e tudo Certo? Tanto que a primeira pergunta vai ser essa, mestre Como foi seu início no Jiu Jitsu? O que te motivou a começar a treinar Arte Suave? É, na verdade eu comecei a fazer Karatê Eu fazia Karatê com o Hugo Arrigoni Que é um professor, um cara bem conceituado de Karatê aqui no Rio de Janeiro E meus irmãos faziam Jiu Jitsu, os três faziam Jiu Jitsu Eu só vim, um dia eu saia mais cedo pra ir pra aula de Karatê E aí eu passei na sala lá e vi o Tio Moreira, na época que ele dava aula lá no Atlântico Sul Na Barra da Tijuca, onde hoje eu dou aula E ele tava ensinando a raspagem simples, raspagem de tesoura E eu gostei, eu falei, cara, gostei disso aí Sempre a primeira é a tesourinha, né? A tesourinha desequilibrando Foi a raspagem simples E eu falei, cara, eu acho que isso aí Podia ter sido o último pra mim um dia É verdade E aí eu comecei E aí uma coisa que me encantou muito é que Eu lembro que eu chamei uns colegas meus pra começar a treinar E já tinha um cara lá que ajudava o Jiu Moreira O pessoal sentava do lado Era um negócio muito descontraído Diferente do estilo do Karatê Que era uma coisa formal Aquela uma hora de aula e acabou Não, ali, na verdade, acaba sendo um estilo de vida, né? As pessoas têm uma conexão fora do tatame Quando acaba o treino, a gente fica conversando E a gente conhece, por exemplo, a gente tá se falando aí Você é de Recife Abração pessoal de Recife Minha família é toda daí Agora aqui, mexe Aqui fica a 500 e pouco quilômetros de Recife ainda Sim, mas aí, mas o estado, né? É, o estado Mais um abração aí pra todo mundo Minha família é toda aí Eu nasci em Aracaju Sou de Aracaju Que é pertinho, na época meu pai Ele foi trabalhar na Petrobras lá E aí eu acabei nascendo lá Mas aí eu comecei a fazer o Karatê E gostei E aí eu fui cada vez mais me dedicando ao Jiu Jitsu Se menos, né? Até porque quando você se dispõe a fazer Fazer uma atividade de alta performance Não é só uma prática esportiva Eu queria realmente me dedicar ao Jiu Jitsu Não pode ficar fazendo Você tem que se concentrar naquilo ali No que você tá querendo fazer Mas aí eu fui aos poucos Deixando de fazer mais o Karatê E fui me dedicando mais ao Jiu Jitsu Mas é, até eu quando Meu primeiro contato com o Aracaju Marcial Foi no Karatê também Acho que toda criança já fez Karatê Na vida uma vez É porque o Jiu Jitsu era novo, né? O Jiu Jitsu tava começando Então pouca gente sabia Então na verdade Acho que culturalmente O pessoal é Menina vai pro balé E menino vai pro Judô, Karatê Alguma coisa assim Pronto, mas Então teu primeiro contato no Jiu Jitsu Foi naquela academia do Joy Moreira Foi Aí até ele dar aula Ele foi pra Beverly Hills Dar aula lá E aí eu fiquei O Zé foi embora Eu fui pra Barra Grace Hoje é Grace Bar E aí eu fui treinar lá Onde fiquei até Faixa Preta Direto Pronto Agora a próxima pergunta, mestre É Como o senhor criou a Guarda Invertida, né? Porque ninguém conhecia ainda Esse de Guarda É Na verdade A Guarda Invertida Eu treinava com uns caras Na Tânico do Sul Um pessoal muito pesado E eu tentava defender Guarda Defender Guarda O tempo todo Quando eu não conseguia Acabava invertendo Pra Conseguir continuar Ainda me defendendo Foi uma forma que eu vi De fazer alguma coisa diferente De virar ao contrário Fazer uma Guarda Invertida E eles eram muito pesados E eu passava um sufoco Então na verdade Eu acho que me acostumei A passar um sufoco ali Aí o pessoal fala Pô, mas Às vezes eu mostro A Guarda Invertida O helicóptero A raspagem Ao contrário No seminário E as pessoas A dificuldade não é a posição É em ficar confortável Naquela posição É Quem é puxada Quem não tem a flexibilidade boa Ainda mais com alguém Jogando o peso todo Alguém pesado em cima Então você tem o diafragma Todo amassado ali Com o pulmão apertado Exatamente Então você tem que ficar confortável Pra que você dali Ainda consiga fazer força Não é só ficar amassado Você ainda tem que fazer força ali É E ali E foi aí Que eu fui desenvolvendo A Guarda Invertida Então o senhor mais Desenvolveu Algum modo de sobrevivência Pra aguentar Os caras mais pesados Exatamente 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 Existe muito isso Não tem como dizer Que é só isso que existe Várias pessoas no dia Vão inventando coisa Pra ajudar o jogo dela Né Hoje em dia Isso é uma coisa Que acontece muito As pessoas estão inventando Estão criando Cada uma pro seu estilo É uma coisa que no passado Não existia muito Você pra fazer alguma coisa Alguém tinha que ter te ensinado Tinha que existir isso Já de alguém Essa autonomia De hoje em dia Que inventa Hoje o pessoal Já tá inventando Então quando eu chegava Na academia E mostrava a posição Pra alguém assim Quem te ensinou isso Eu falei Não, eu que tô inventando Aí negoar Aí não queria nem mais escutar Porque tinha que ser Passado de professor E eu sempre Tinha essa Essa característica De tentar Criar alguma coisa diferente É, tipo Naquela época Eu acho que o pessoal Era mais enraizado No básico mesmo Não era assim Não era tão aberto Como é hoje, né? É O jiu-jitsu Ele cresceu muito Lá pra cá Em termos de posição De estilo de luta De guarda A parte de guarda Então Cresceu bastante Foi Agora Mestre O senhor foi graduado Pelo Carlinhos Grace Faixa preta Isso Me conta Como foi essa graduação É Na verdade Foi Foi uma coisa Situacional Ia ter o primeiro mundial E o E o Carlinhos Queria que eu lutasse No meio pesado Ali Com o Valide E eu já tinha Feito até Algumas gravações Tinha alguns canais De TV A gente fez Algumas gravações Que ia lutar Na faixa marrom Mas aí Uma semana Antes Carlinhos Não Vou te colocar Vou te botar De preta E era o primeiro mundial Todo mundo Estava Foi ao vivo Direto Todo mundo voltando Gente que tinha parado De lutar Inclusive voltando E o Valide Era um cara Que ele era invito Ganhava tudo E E aí eu coloquei ali O primeiro dia Que eu coloquei A faixa Foi no próprio mundial Cara Responsabilidade Foi o primeiro dia Ele me deu uma semana Você falou Eu vou deixar pra colocar No dia E a gente sabe Que a gente não A gente não é aqui Aquela faixa Quando a gente A gente não precisa De um tempo Não é uma semana só É bem mais Você precisa de algum tempo Pra assimilar A faixa seguinte Pra você se ver Daquela forma Eu peguei Eu acho no começo de janeiro Eu peguei a faixa marrom E ela cai na ficha É Você ainda Até você se sentir Aquela faixa Você demora Um tempo pra assimilar Era uma novidade Muito grande E não foi só Não é só a barreira da faixa Foi a barreira do pessoal Eu lutei com Primeira luta Foi com o Inácio Que era um cara Que era de Copacabana Aqui Que Era um cara Também muito conhecido Ganhava tudo Fazia vale tudo direto Fazia aquele vale tudo Com Com o Bruxo Lúcio Cara do Do Kung Fu Então Tipo assim Era um Era um As barreiras Eram muitas O primeiro Mundial Pegando a faixa preta Lutando com o pessoal Que já tava bem na minha frente Agora mestre Tipo Esse lance Do Da outra Do jogo Valide O senhor fez alguma preparação Diferente pra aquela luta Foi nessa mesmo Que o senhor pegou a faixa preta Não foi? Foi Foi na semifinal ali? Foi na semifinal Semifinal A primeira foi com o Inácio Depois com o Valide E a final foi com o Bebel Agora uma coisa que Eu acho que o senhor vai concordar também Que Em questão de estilo de luta Do pessoal de hoje em dia Eu acho eles bem mais técnicos Mas Naquela época do senhor Eu acho que o pessoal era bem mais Tinha raça mesmo Mais raçudo Tipo É uma Eu acho que toda Toda geração mais nova Ela evolui mais É Eles pegam Alguma coisa Do passado E melhora Não é só no jiu-jitsu Em qualquer esporte Você vai olhar isso Em termos de De outros esportes Até fora da parte esportiva Você pega Às vezes O que a gente chama de O que muita gente Às vezes acha Que não é uma evolução Ela evolui Mas Não necessariamente A evolução pode ser Inclusive Pode ser técnica Pode ser Pode ser Uma evolução Da Do esporte Em si Da forma Como ele está Sendo encarado No mundo Mas Há sempre Uma evolução Agora Me fala aí Que acham Quando o senhor Era competidor Ainda estava ativo Nas competições Como era a tua Rotina de treino Quando eu Quando eu Lutei o primeiro mundial Eu trabalhava Eu estava formado Como engenheiro E eu trabalhava Então eu Eu pedia Para trabalhar Final de semana Folgar dia de semana Que era mais Rendia mais E na verdade Eu ficava até Duas horas da tarde De lá Eu já saia de carro Correndo Ligando Pessoal Não sobe a pedra da gávea Não que eu estou chegando Eu já subia a pedra da gávea Aí eu lembro Do pessoal Tirando da piscina 11 horas Me expulsando da piscina 11 da noite Eu nadando Fechando E eu lá nadando Então aí eu corria Era domingo À tarde Já começava a correr Para preparar Para segunda-feira E E ficava Às vezes Era Era um startup De uma fábrica Uma fábrica Que estava começando Então eu ficava Às vezes lá Malhando lá Nos equipamentos Lá Que não estava Nas tubulações Que não estava ainda Passando Passando nada Às vezes eu ficava Fazendo barra Mas era Fazia como podia Aí depois dali Eu Aí eu Depois dali Eu falei Cara eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou largar a engenharia Eu vou ficar só lutando E aí eu fiz isso Durante seis anos Aí eu larguei a engenharia Aí eu fiquei lutando E aí o pessoal Tá maluco Você vai largar Vai largar a engenharia Para ficar só lutando Eu falei Isso que eu quero Vou fazer E já no final Já de competir Da competição Eu já não tinha mais Já estava meio Sem vontade De lutar Já era uma coisa Que já tinha Feito o que eu queria E eu fiz o sentido contrário Aí eu larguei Larguei um pouco O jiu-jitsu Claro que mantenho dando aula Mas larguei a competição E voltei para a engenharia E aí eu escutei A mesma coisa Tá maluco Vai largar o jiu-jitsu Para a engenharia Agora é o contrário Porque cresceu muito É cresceu muito Hoje em dia Tá Agora Aí tem algum ritual Alguma mania Do soco Que você sempre fazia Um dia antes da competição Algum ritual Que você gostava de fazer Eu tinha um trabalho De concentração Muito grande De Eu ficava com fone Porque eu não gostava De escutar O ambiente da competição Eu ficava com fone Escutando algumas músicas E me concentrando E eu tinha uma sequência Eu ficava andando Para um lado Para o outro Com a sequência de passada Aquilo ali era Me deixava numa Numa êxtase Num estado de concentração E eu ficava fazendo Passando a luta toda Na minha cabeça O que eu ia fazer Ali naquela luta Então Do primeiro jogo Mentalizado Exatamente É o que É o que É o que o pessoal Hoje faz Hoje eu entendo isso Mas eu fazia Porque Eu Eu entendia dessa forma Né É um treinamento mental A gente vê muito isso Por exemplo O pessoal que faz Ginástica Que tem coreografia Que eles Passam o filme Todo da luta Na cabeça Da Da coreografia Todo na cabeça deles É um tipo de treinamento De você manter Já A parte mental Toda preparada Para a competição E aí eu fazia isso Mas eu não entendia Muito Não tinha muito embasamento Mas eu fazia Esse tipo de concentração E passava Principalmente As raspagens E ficava muito concentrado Nessa luta Então foi a que Eu fiquei mais concentrado Eu acho que eu nunca Não me lembro Ter conseguido ficar Tão concentrado Quanto nessa luta As primeiras Com o Inácio Ou com o Valente Do primeiro Foi mais a semifinal Mas assim A competição Como um todo Como um todo Aquela outra luta Que eu falei Realmente parou O Inácio Não parou para ver Foi Eu tive a ver A fita Bem emocionante Parece que foi um gol Quando o O Inácio Cara A primeira vez Que eu vi Eu acho que eu deve ter Vido no Instagram Aí depois eu pesquisei No Youtube Para ver se a chave Ela completa Realmente foi Foi Muito bem Ele fez muita força Para ficar O senhor Já meteu o gancho Pegou as coxas Aí ganhou os 4 pontos Foi Foi Porque ali naquela época Não era raspagem Aqui Tá aparecendo Tá Não era Não era raspagem ali Foi uma inversão A raspagem foi Foi Hoje em dia é Mas na época Não era É Jogada de perna Jogou e pegou É Ali foi porque Eu peguei as costas Olha só Chegou a estrangular Não Só engatou O arco e flecha E acabou o tempo É Olha só a estrangular Na verdade Na verdade Ali Eu nem A minha A minha vontade Era sair Para comemorar logo É Ó Não ia dar Não ia dar tempo Era muito no final Ali já tinha Feito o ponto Estava mais segurando Ali para Para comemorar Com a galera Tem uma coisa Que eu vi do senhor Que o senhor criava Tegra durante o sonho E anotava Para fazer depois Tinha o caderninho Do lado da cama Exato É Então É Quando eu comecei Quando eu comecei Lutar É Eu tinha uma Uma motivação Muito forte Falei Cara Quero ser campeão Brasileiro De sair na faixa preta E Por ironia Eu fui campeão Brasileiro Fui campeão mundial Faixa preta Antes de ser campeão Brasileiro Mas ali Eu tinha Quando eu comecei A lutar Na verdade Tinha Eu tinha duas premissas Né Quando você Estabelece Premissas Dessa natureza Você tende Até Para parar Seu jogo Todo Para aquilo Então A minha ideia Era Tipo assim É Para eu ser campeão Eu vou ter que jogar Por baixo Porque Não vou conseguir Raspar ninguém Né Vai ser difícil Não vou conseguir Botar o pessoal Para baixo Sempre Então Não vai ser algo Que eu dependa de mim Vou ter que Tinha um pessoal Muito forte Fazia muito Já vinha gente De judô Tudo Eu falei Vou jogar por baixo Mas Você tinha pouco Recurso por baixo Naquela época Você tinha algumas Raspagem Hoje em dia Tem uma sequência Grande Tem bastante coisa Então Eu Eu falei Eu tenho duas premissas Primeiro Ninguém vai passar Minha guarda Então Essa era Uma Da minha premissa E a segunda Era que Em algum momento Da luta Eu preciso Raspar E jogar E inverter E continuar Jogando por cima Claro Que se me puxasse Para Algumas pessoas Já me puxavam Para a guarda Então Estava bom Já continuava Jogando por cima Mas Para que eu Tivesse Uma Tivesse a garantia Da luta na mão Eu falei Eu vou puxar E vou raspar 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 Eu tinha que desenvolver Alguma coisa Eu nunca fiquei Confortável Com a limitação Que existia por baixo A gente tem que Analisar a história A gente Analisar a história Com Na época O momento Que a gente vive Antigamente As posições Só tinha Muito Por cima E quem jogasse Por cima Praticamente Ganhava a luta Era difícil Alguém que jogasse Se fosse um guardeiro Que ganhasse Uma competição O senhor falou Na Barra Grace O senhor treinava Com o Renzo Treinava A gente já Treinava com o Renzo Com o Rickson Não O Rickson não O Rickson não era Da Barra Grace O Rickson era Do Maitá Quando eu comecei Treinar Ele já morava Lá fora Já morava Nos Estados Unidos Dos Dos Grace Grandes O senhor já teve Contato com quem Com o Renzo Não Contato com Todos eles Com o próprio Rickson A gente treinava Uma vez Mas Quem treinava Direto lá Além do Carlinhos Que é dono da academia Tinha o Renzo O Ralf E o Raya Que era o pessoal Dos Grace Que treinava lá O senhor nem chegou A conhecer o Rals Ou ele era bem mais velho Bem mais velho Ah sim O Rals Foi uma geração antes Muito antes Muito antes Quando o próprio Rickson Já nem morava no Brasil Quando eu comecei Agora mestre Volta na tua luta Qual foi a tua luta Mais difícil Que tu acha Na tua carreira Assim Um top 3 Olha Essa com Valide Primeiro A com A com a Mauri A Mauri Bitet Que era um cara Que era Invicto Há 10 anos E nunca ninguém Tinha raspado Ele ali Ele Ele Mas eu raspou duas vezes Eu lembro Essa luta É uma pedreira Ele era um cara Com a base Muito forte O Minotauro Que era Eu saí morto Daquela luta Um cara Um cara forte Que estava Se vendo com tudo E O Zé Mário O Zé Mário também Que é um cara Muito forte O cara arranca Muita força O senhor O senhor lutou A nata Ele lutou com a nata Os melhores Os caras Bem mais pesados É o que eu estava O que eu estava falando Para você Arraspar esse pessoal Tinha que vir com alguma coisa Então o nível O nível de concentração Era muito grande Você tinha me perguntado Das posições Eu comecei a tentar Inventar coisas E tentar inventar posição E aí eu Comecei a sonhar Com as posições Eu sonhava Com algumas posições E tentava No outro dia Lembrar E esquecia As posições E aí às vezes Eu anotava Alguma coisa na mão Aí comecei a dormir Com um bloco Um papel E uma caneta Do lado da cama E anotava No outro dia Eu via aqueles garranchos Tinha que decifrar o garrancho E correr para a academia Lá para tentar ver Se fazia Pegava alguém E jogava Ficava ali no canto Tentando fazer A helicóptero Foi assim mesmo Acho que o senhor criou A helicóptero Foi desse jeito Que o senhor fez Anotando Foi Pegou um giro Encaixou a perna E às vezes Ela não funcionava As posições Não funcionavam Eu sonhava Depois Pôs alguma outra coisa Complemento E fazia Ajustava Até sair Foi uma das raspagens O helicóptero foi Eu lembro que eu fui até Estava na casa De um vizinho meu Eu levei até Num guardanapo Eu falei Vou fazer essa raspagem aqui Eu vou tentar Achar esse guardanapo Para eu te mandar Vou tentar Vou fazer isso aqui No mundial Cara é Foi muito bom Agora Hoje em dia Mestre Tua rotina de treino Está como Só está Para dar mais aula Eu mantenho Dando aula Eu dou aula Aqui na Barra Na Atlântico Sul Já dou aula Aqui há muitos anos Eu mantenho Meu Meu contato Com o jiu-jitsu Dessa forma Dando aula Agora Mestre Volta naquela Luta tua Volta naquela Seminário Seminário Fazendo seminário Eu vou deixar o Instagram Do mestre aqui Quem quiser Contatar ele Com algum seminário Pelo Estado Aí você vai falar com ele Vou deixar o contato dela aqui Mas Enfim Obrigado Pronto Aí Mestre Agora Uma última pergunta Quando o senhor raspou Aquele helicóptero O Vale Estava passando Uma coisa na cabeça do senhor Ou o senhor Não lembra de nada Foi só um Eu lembro que Estava difícil fazer ali No meio da luta Estava Tipo assim O que na verdade Tornou a luta Até mais maneira Porque Foi no finalzinho Ali E foi Foi um negócio Bem plástico Também Mas Eu lembro que Estava Já tinha ali Nove minutos E Quase Faltava acho que uns Quarenta segundos Era dez Era dez minutos Era dez minutos Já tinha nove Alguma coisa Faltava nove e vinte Nove e trinta Faltando um pouquinho Para acabar E eu estava tentando raspar Teve uma vez Que ele veio para cima Porque na verdade Eu tinha uma briga Muito grande com ele Para ele não pegar Ele não colocar a mão Na minha gola Porque eu sabia Porque eu sabia que ele Porque eu sabia que ali Era como ele gosta De passar Então a briga Em uma hora Ele pegou Quase foi Eu tive que emborcar Eu tive que usar O recurso de fazer A guarda invertida E Como ele pesou Muito para um lado Para eu não raspar Aí eu fiz Ele copo O outro E foi Que eu consegui virar Mas assim Mas estava difícil Ali De Estava vendo Falei No finalzinho Não estava conseguindo Ali Estava bem travada A luta E você Assim Eu já Você ganhar uma luta No finalzinho É outra sensação Né A gente não quer isso A gente quer ganhar Logo no início Mas assim Ela se tornou Mais emocionante É igual Igual o campeonato de futebol A gente não quer Ganhar no finalzinho Com um gol de falta No final Mas quando fica assim Fica mais emocionante Então a gente vai dizer É Tornou ali Porque o primeiro mundial Estava todo mundo assistindo Parou o evento todo Para assistir a luta Foi do jeito que foi Ali no finalzinho Com aquela praticidade Parecia aquele gol No final Todo mundo Explodindo no ginásio É Verdade Bom mestre Então agradecer o senhor Pelo espaço Aqui de ir no meu canal E Quem quiser seguir o senhor No instagram Qual é o teu instagram? Roleta BJJ Né Ou então Ou então Arroba Roleta Ponto BJJ Pronto Então qualquer coisa Eu vou deixar aqui O instagram do pessoal O instagram do senhor E o pessoal já contacta Certo? Tá certo Valeu Obrigadão Um abraço Para todo mundo aí Tá? O senhor também Tchau Tchau Tchau